É proibido sofrer A dor é só um descuido Já tem remédio pra tudo Tem alegria em tablet pra te manter no ar Só sofre quem não quiser ou não puder pagar A morte é ser feliz Por toda eternidade Feito prisão perpétua Entre sorrisos falsos e amenidades É proibido sofrer Eu li, tá fora de moda É falta de educação É proibido sofrer Os dias são de euforia A felicidade é uma obrigação É proibido sofrer Chorar nas tardes de outono Pensar demais e perder o sono É proibido sofrer Não vale a pena a viagem É muito cara a passagem É muito escuro no fundo Ninguém mais vai pra lá Ninguém te chama pra nada Nem quer te visitar A morte é ser feliz Por toda eternidade Feito prisão perpétua Entre sorrisos falsos e amenidades PUSH BÁLIFI PUSH BÁLIFI PUSH BÁLIFI A ordem é ser feliz Por toda a eternidade Feito prisão perpétua Entre sorrisos, falsos e amenidades A ordem é ser feliz Por toda a eternidade Feito prisão perpétua Entre sorrisos, falsos e amenidades Momentos, dados de normalidade Não me apareço aqui com sua bagagem de felicidade Por que a ordem é ser feliz É proibido sofrer Por que a ordem é ser feliz É proibido sofrer Por que a ordem é ser feliz É proibido sofrer Por que a ordem é ser feliz